Adivinhe o personagem pela voz, parte 3 Oi turma do Universo Quiz! Você consegue identificar um personagem apenas ouvindo sua voz? A sua inteligência e a minha velocidade combinadas Serão 24 personagens para testar seus conhecimentos Lembre-se de anotar sua pontuação Cada resposta correta vale 1 ponto e me diga nos comentários seu resultado Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações para receber mais vídeos divertidos como este Deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 De quem é essa voz? Eu consigo entender você e dizer para eles esquentarem em beijo a cadê As ratas me contaram tudo, não engole isso Se ficar nervoso É o Antônio Aham, aham Eu consigo entender você e dizer para eles esquentarem em beijo a cadê Os ratos Número 2 A quem pertence essa voz? Por que eu, Ned Flanders? Você consegue? Já fez isso mil vezes antes Ah não? Joguei spray de pimenta Vamos para casa, não tem nada perigoso lá Com exceção da cerca eletrificada Margie Simpson Margie Simpson Fez isso mil vezes antes Ah não? Joguei spray de pimenta Vamos para casa, não tem nada perigoso Número 3 Você sabe de quem é essa voz? Ah, eu só queria que ficasse perfeito Porque eu não quero que nada aconteça de errado E o que está fazendo? A festa acabou Fechem os portões Devolva-me a luz Está livre para ir Isso Já chega Elza O que está fazendo? A festa acabou Fechem os portões Devolva-me a luz Está livre para ir Isso Já chega Número 4 Você reconhece essa voz? Hora de dar tchauzinho para a limpeza É o Plankton Hora de dar tchauzinho para a limpeza Muito bem Onde estávamos? Ah é Número 5 A qual personagem pertence essa voz? Legal Mas agora não é hora para isso Mas isso não é a morte Tem um túnel embaixo do canal da mancha Não, homens comuns com máquina O progresso não passa É uma tradição, sabia? Tricota um casaco para o meu pai Todo ano Ladybug Legal Mas agora não é hora para isso Mas isso não é a morte Tem um túnel embaixo do canal da mancha Não, homens comuns Número 6 Diga em essa voz E o que está segurando a rampa? Ok Lá vou eu Não consigo Nem por um milhão Não Está caladinha Eu estou vivo Dá para acreditar Um peixe escavou Um peixe escavou É o Luca Não consigo Nem por um milhão Não Está caladinha Eu estou vivo Dá para acreditar Um peixe escavou Um peixe escavou Número 7 A quem pertence essa voz Não Eu vou usar Isto Você quer? Vem pegar Relaxa Eu também não entendi de primeira É você mesmo É o Po Não Eu vou usar Isto Você quer? Vem pegar Número 8 Você sabe de quem é essa voz? Por isso que eu estou tentando acender as velinhas Alguém tem que secar essa comida molhadora A boa notícia é que eu batizei a minha moeda de Felisa É que é uma moeda fêmea Foi por pouco Viva Isso dói Viva É o Cosmo Por isso que eu estou tentando acender as velinhas Alguém tem que secar essa comida molhadora A boa notícia é que eu batizei a minha moeda de Felisa É que é uma moeda Número 9 Você reconhece essa voz? Do nada se eu sentir um impulso Ah não Quero confete Mas saibam que oficialmente com 13 anos eu sou adulta Uhum Uhum Sempre no corre Não é? É a Meili Ah não Quero confete Mas saibam que oficialmente com 13 anos eu sou adulta Uhum Uhum Sempre no Número 10 A qual personagem pertence essa voz? Distintivos não Dardos tranquilizantes É secreto Aquele cão sarnento está tentando nos tirar da mensagem Temos que salvar nossas próprias penas Eles somos nós É o capitão dos pinguins de Madagascar É secreto Aquele cão sarnento está tentando nos tirar da mensagem Temos que salvar Número 11 Diga em essa voz Meu filho tem que aprender uma lição Você podia ter morrido E o pior Você entende o que está em risco? Você ameaçou o futuro do nosso reino Bufasa E o pior Você entende o que está em risco? Você ameaçou o futuro do nosso reino Número 12 A quem pertence essa voz? Vai embarcar no meu barco Cruzar um oceano E restaurar o coração de deficiência Legal Olha a água O oceano é meu amigo Tranquilinho Moana E restaurar o coração de deficiência Legal Olha a água O oceano é meu amigo Número 13 Você sabe de quem é essa voz? Olha não temos como derrotinhos Mas somos três A sua força A sua inteligência E a minha velocidade combinadas Este é o nosso momento Para dizer isto Mas eu não tenho um pouco É o Sonic Olha não temos como derrotinhos Mas somos três A sua força A sua inteligência E a minha velocidade combinada Número 14 Você reconhece essa voz? Ah isso? Não, 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 não Eu tenho medo de tocar nessas coisas Quem conserta tudo é o Na verdade sou eu Gosta do que? Do que você gosta? Esportes? Programas de auditório? É o Bruno Ah isso? Não, 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 não Eu tenho medo de tocar nessas coisas Quem conserta tudo é o Número 15 A qual personagem pertence essa voz? Não terá essa cliente novamente Graças a Deus eu estava aqui Aquele degenerado não vai mais tocar em você Como ela fez isso com a própria É a Ming Degenerado não vai mais tocar em você Como ela fez isso com a própria Número 16 De quem é essa voz? A gente não come há tanto tempo Que eu já nem me lembro o gosto da comida A banana já vem descascada pra você Mais banana Por que você não tropeçou no hotel 5 estrelas? É o salsicha A gente não come há tanto tempo Que eu já nem me lembro o gosto da comida A banana já vem descascada pra você Número 17 A quem pertence essa voz? Está dizendo que somos iguais agora? Oh não Fomos separados de nossos corpos Não mesmo Eu sou muito jovem pra ser um fantasma Vamos nos divertir um pouco Venha dar uma volta comigo Ash Corpos Não mesmo Eu sou muito jovem pra ser um fantasma Vamos nos divertir um pouco Venha dar uma... Número 18 Você sabe de quem é essa voz? Ah claro É claro Ah Isso é tipo FaceBio É só curtir Sei que não é todo dia Que seu herói aparece no caminho É o Maui Ah claro É claro Ah Isso é tipo FaceBio É só curtir Número 19 Você reconhece essa voz? Por que? É a Boo Por que? É a Boo Por que? É a Boo Número 20 A qual personagem pertence essa voz? Não é verdade a gente rocha Por que não entra de cabeça? Tem pedra de tempo Ha 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 Reconhecimento Sem pedra de tempo Não é o problema É o Robotnik Não é verdade a gente rocha Por que não entra de cabeça? Tem pedra de tempo Número 21 De quem é essa voz? Quem quer que seja Já se foi há muito tempo O feitiço Já aconteceu antes Sina alterada Ah não É a Merida O feitiço Já aconteceu antes Sina alterada Número 22 A quem pertence essa voz? Minha mãe corta o cabelo dele no salão E eu já senti É tão cheiroso Sabe o que me ajudaria? Um pandinho Vai limpar minha mente Vai ser tão rapidinho É tão fofo Se isso eu tenho que eu Ébby No salão eu já senti É tão cheiroso Sabe o que me ajudaria? Um pandinho Vai limpar minha mente Número 23 Você sabe de quem é essa voz? Vocês querem ver, não quer? Qual é? Vocês sabem do que eu tô falando? Do verdadeiro rosto E se ele tiver lábios? Como o Zeppelin Nada vai me impedir de ver aquele rosto É o Naruto Do verdadeiro rosto E se ele tiver lábios Como o Zeppelin Nada vai me impedir Número 24 Você reconhece essa voz? Experimentar esta pelota radioativa Que você chama de comida E em seguida aposta que vai querer que eu saia dançando Se eu ficasse preso no fundo de um poço Durante três anos Sem nada pra comer ali Primeiro eu comeria as minhas pernas E não sobraria nada Lula Molusco Me diga nos comentários Quantas você acertou Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos Ei, se você gostou desse vídeo Deixa o like E o compartilhe com um amigo E aqui estão outros dois vídeos legais Que você vai gostar Basta clicar no da esquerda Ou no da direita Pra continuar no universo de diversão